A gente começa o bom dia de hoje, Simone, falando das comemorações da independência do Brasil. Hoje pela manhã tem desfile temático aqui em Porto Alegre. A repórter Daiane Rodrigues já está lá na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, onde vai ser realizado o desfile. Como é que tem os preparativos aí, Daiane? Bom dia! Bom dia, bom dia a todos. Eu estou aqui então na Edivaldo Pereira Paiva, mais conhecida como Beira Rio, que já está trancada, bloqueada desde as 5 horas da manhã. Agora a gente viu, acabou de passar um carro por aqui. A movimentação está mais ou menos assim, Simone e Léo. Já passaram alguns blindados do Exército, já estão fazendo os testes de som. E esse desfile vai começar no viaduto da Pinheiro Borda, ali no bairro Cristal. Vai passar aqui pela Beira Rio até mais ou menos na altura da Rótula das Cuias, na Aureliano de Figueiredo Pinto, a partir das 10 horas da manhã. Cerca de 4 mil, 5 mil pessoas, 4 mil e 800 pessoas devem participar desse desfile. Vai ter blindados do Exército, viaturas da Marinha, Exército, Aeronáutica, Brigada Militar, Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, EPTC, Guarda Municipal. Muita gente vai estar por aqui e a partir das 9h30 da manhã deve ter a participação do governador José Ivo Sartori e do prefeito José Fortunati. É com vocês aí no estúdio. Daiane, a gente estava conversando, eu e você, antes de você ir aí para o desfile, se ia estar frio, se não ia estar frio, se esse teu casaco ia aguentar ou estava muito exagerado. Conta para a gente como é que está aí na beira do rio, está frio ou não? Está certinho esse teu casaco aí? Olha, está bem frio, está bem frio sim. A gente sente um pouco de umidade também, ainda mais aqui na beira do rio. Eu acertei muito na roupa, viu, Léo? Mas o que tem me esquentado mais nessas manhãs é o nosso chimarrão aqui do nosso colega João Laude, que está acompanhado aqui comigo e do Alex Vieira. Esse chimarrão é perfeito para esse horário da manhã, Léo. É perfeito esse chimarrão sim, Daiane. Valeu, obrigado. Até mais com outras informações lá da Edvaldo Pereira Paiva para o desfile de 7 de setembro. A Daiane Rodrigues que está lá nos preparativos para esse desfile, né, Simone? Ela disse que estava com um pouquinho de frio, se aquecendo lá, tomando chimarrão. A gente volta a falar com a Daiane Rodrigues para saber lá na Edvaldo Pereira Paiva, como é que está o preparativo aí para esse desfile de 7 de setembro, Daiane? Oi, Léo. E agora está mais frio, hein? Mas os preparativos estão a mil aqui, olha só. Como a gente pode ver, já tem o pessoal do exército aqui. Já passaram ônibus, caminhões com soldados do exército, os blindados. Já tem gente reservando lugar aqui na beirinha aqui da Edvaldo Pereira Paiva para esse desfile que começa logo mais às 10 horas da manhã. Vem lá do viaduto da Pinheiro Borda até a Rótula das Cuias, na Aureliano de Figueiredo Pinto. Por volta das 10 horas da manhã, cerca de 5 mil pessoas vão participar desse desfile entre civis e militares, além dos blindados do exército, outras viaturas da Marinha, também da Aeronáutica, Guarda Municipal, EPTC, Brigada Militar, Bombeiros. Muita gente vai participar desse desfile que começa às 10 horas da manhã. E a gente vai falar com Santa Maria, a cidade com mais militares. É Santa Maria na região central do estado, onde esse ano o desfile vai ser um pouco menor, né, Tiago? Bom dia, Daiane. Bom dia a todos. É, o desfile vai ser menor, sim. Mas primeiro a gente vai falar que nós estamos na Avenida Medianeira, bem ao lado do palanque oficial, onde ficam as autoridades, onde começa o desfile, com o hasteamento das bandeiras, às 8 horas da manhã. O dia está colaborando, tem tempo seco, com o sol, está bastante frio aqui agora, o pessoal deve se agasalhar. A cerimônia de abertura, então, meia hora depois, começa o desfile com as bandas do exército, da base aérea e as bandas escolares. E depois, então, vem os militares, os homenageados, mas o desfile vai ser menor por causa da crise econômica no estado. Os professores não vão participar e para protestar, então, não vão trazer as escolas por causa do parcelamento dos salários. Já os bombeiros e os policiais militares aqui da cidade também não vão participar, porque o comando decidiu que a prioridade é fazer a segurança da cidade e a segurança aqui também do desfile. Mas o comando está enfrentando uma outra situação, é que agora pela manhã a gente tem imagens, os parentes, os familiares dos policiais estão bloqueando a saída dos PMs dos quartéis, tanto do quartel da Brigada Militar que fica ali no comando, também quanto o quartel do Batalhão de Operações Especiais. Agora pela manhã a gente viu algumas viaturas circulando aqui pelo centro da cidade, mas essas viaturas são as que estavam fazendo o patrulhamento na noite e na madrugada. Obrigada. Obrigada.